não deu para gravar muito mostrando o resultado pegamos uns peixinhos e quero deixar um abraço para toda a galera que está assistindo que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês quem está chegando agora se puder deixa um like para nós inscreva-se no canal, comenta se gostou e fica com essa linda paisagem tem mais lá para cima mas é isso posse bom aqui já está dando 5 horas da tarde esse vídeo vai ser postado no canal e essa semana quem puder dar aquela força para a gente a gente está agradecendo que Deus possa abençoar cada um de vocês vamos juntos, valeu primeiro aqui saiu quero deixar um abraço para todos os parceiros de pesca deixar um abraço para o Miro Pesca nosso parceiro que está fazendo uns vídeos no Youtube vídeo top de pescaria do mar canhota pesca os manastrutas catiusco o Zé da pesca e a toda a galera eu vou lembrando o nome e eu vou falando como eu disse para vocês eu não gravava a primeira peguei uma lá em cima e agora saiu essa aqui aí para vocês verem aí no final do vídeo eu mostrei os peixes que eu estou pegando a galera não solta desse tamanho aqui não mas menor eu solto aí para vocês verem e vamos continuar a pescaria rapaz por que tu não desiste tu não está vendo que tu não vai conseguir meu patrão enquanto Deus me possibilitar ter essa cabeça grande para pensar essa cua mão para pegar as coisas e essas duas pernas para caminhar você pode ter certeza de uma coisa eu vou fazer acontecer pode ser que não seja hoje pode ser que não seja amanhã mas de uma coisa eu sei tudo nessa vida por mais que demore uma hora só começa a dar certo infeliz é o sujeito que desiste do seu sonho eu não sonho nem quero ser então se por acaso você não acredita em mim sai de perto porque de gente desacreditada eu estou correndo é longe ae rapaziada ae rapaziada saiu uma aqui não deu para gravar não para você ver a varinha quebrou aí nesse meio aí colei com o super bone quebrou um pedacinho enganchou ali no mato quebrou batia o super bone na bolsa eu colei aí peguei essa daí galera segue aí me ajuda lá no meu canal do youtube galera do kawaii cristian pesca as aventuras oficial dessa força lá tamo junto desde já eu estou agradecendo a todos que estão seguindo tamo junto guai seu app de vídeos curtos galera do céu tamando estranho tamando essa tilapia essa é bruta a varinha chegou em verga bonita era para mim ter gravado mas não eu não estava com o celular ligado mas deixo nesse registro aí para vocês essa é brutona aí se inscreva no canal aí vim mais coisa boa aí tamo junto guai seu app de vídeos curtos guai seu app de vídeos curtos tchau tchau